O programa muda a minha vida quase instantaneamente. Começou a fazer sentido desde logo e quanto mais eu ouvia os speakers e as experiências e os conselhos que me vinham chegando, quer dos speakers, quer da formação diária com o António, eu sinto-me mais próximo de concretizar o meu plano e de ser bem-sucedido.